Salve, salve, saudações a toda a militância petista, todos os campos que estão aqui reunidos. Meu nome é Vilma Reis. É importante dizer da pertinência desse debate. Estou acompanhando aqui desde as nove da manhã, na resistência mesmo, ok, 15h55, quero dizer que, para nós, é um momento histórico, porque em 471 anos da cidade de Salvador, eu, como pré-candidata à prefeita do BT em Salvador, é a primeira vez que tem uma candidatura de mulher negra de esquerda na cidade de Salvador, e eu acho importante nós destacarmos que nesse momento, na proposição que faz esse debate, de olhar para os desafios da esquerda brasileira, nos 40 anos do nosso partido, eu quero saudar aqui as companheiras, a companheira que acabou de falar, a companheira Natália, companheira Irine Lopes, saudações de tantas batalhas na SPM e no Espírito Santo, toda a luta, saudações aqui a todos os companheiros e companheiras na batalha. Luísa Dulce, fiquei muito feliz com as questões que você trouxe, e companheiro Celso Marcondes, que terminou tratando de um campo aqui do debate, que nós trabalhamos com a juventude, que a Fundação Peseu Abramo trouxe o debate em maio do ano passado, aqui em Salvador, nos seminários nacionais, do esforço que a gente estava fazendo de dialogar com as periferias brasileiras. E a gente traz esse debate, seguindo uma linha, companheiros e companheiras, do que a gente levantou, tanto no Brasil de fato, em novembro do ano passado, quanto na TVT, nós fomos a São Bernardo gravar aquele programa logo após, durante a realização do Seminário Internacional da Coalizão Negra por Direitos. Queria dizer aqui que toda a nossa militância do movimento Agora Ela, Vilma Reis, está acompanhando esse seminário, viu, companheiro Walter, todas as companheiras aqui, Silvia Fernandes, toda a nossa militância está aqui fazendo o acompanhamento desse seminário e para a gente é muito importante. Eu queria também destacar que ontem, na conversa com o companheiro Luiz Alberto, que foi deputado federal do nosso partido e é um militante destacado, fundador do nosso partido, Luiz Alberto chamava atenção para algumas questões que também a gente já estava debatendo lá no canal 247 e é importante a gente retomar esse debate num país que, sendo o nosso partido, o maior partido do país, o maior partido de esquerda da América Latina, tem alguns compromissos históricos que eu concordo com muitas das posições que as companheiras trouxeram aqui e alguns companheiros. Uma delas é, nós temos uma esquerda na linha de poder extremamente branca e depois da marcha de mulheres negras em Brasília e depois do assassinato da companheira Marielle Franco, nós estamos propondo um tipo de virada e nós entendemos que a nova estética política é com as mulheres negras. Somos nós que sustentamos a vida nas periferias desse país. Somos nós que estamos. Todas as vezes, companheira Natália, que eu fui nos encontros, nos acampamentos de mulheres, no 8 de março, nós estávamos exatamente levantando essa questão que, para a gente, é fundamental, que é quem está na base construindo toda a sustentação dos movimentos é a população negra. Então, isso, para a gente, é importante e aqui a gente quer destacar algumas questões que elas não são muito caras. Por exemplo, em diálogo com o companheiro Luiz Alberto, quando ele destaca que é muito importante que o PT tome iniciativas no que diz respeito à crise sanitária e nós precisamos orientar nossos governadores, nossas prefeitas, nossos parlamentares para abrir tudo o que tiver de possível de políticas sociais. Qual é a nossa sensação? A nossa sensação é muitas das periferias, a população, ela, em muitos aspectos, eu vivo em Salvador e nós sabemos qual é a situação em muitos lugares. Os bairros negros, a população abandonada, abandonada. Salvador, nessa política aqui, cruel do bem, tem 41% de cobertura na saúde básica. O que nós temos, o que segura Salvador é exatamente as políticas estaduais, com as policlínicas e os hospitais regionais. Então, a gente, diante disso, o PT precisa localizar de forma precisa as principais vítimas da crise, que são pessoas empobrecidas e pessoas negras. e a gente ter coragem de enfatizar, Natália, essa questão. Isso, para a gente, é muito importante. Recuperar urgente o discurso e prática de esquerda para não se confundir com as saídas aparentemente humanitárias da direita e, por fim, evidenciar o papel das mulheres em todas as instabilidades econômicas, políticas e, portanto, em todas as crises humanitárias. A conta, primeiro, os companheiros Rui Falcão, tanto o companheiro José de Seu, pela manhã, levantou essa questão. A companheira Ioli Ilíada levantou esse debate mais cedo de quem iria pagar a conta e também o companheiro... Eu anotei aqui todas as dez falas da manhã, até a fala de Patrick. E também o companheiro Bruno. Essas pessoas levantaram. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta, no nosso entendimento, diante da postura da elite colonial brasileira, a conta será transferida para o nosso povo. E é por isso que nós precisamos, como bem disse aí as companheiras, nós precisamos... A companheira Natália puxou essa discussão. É importante... Natália Sena e a companheira Ioli. Nós temos que nos antecipar. Nós precisamos nos antecipar e nos colocar de que nós não aceitaremos que o povo pague... Já que a elite se organizou, entregou quase um bilhão, um trilhão e meio para os banqueiros, para o grande empresariado e tem toda essa dificuldade de transitar com a questão da renda básica. Aqui em Salvador, nós organizamos um comitê comunitário virtual de monitoramento das ações de contenção do coronavírus. O que para a gente é tão importante? Por que a gente destaca essa situação de guerra internacional diante de um cenário em que a Europa está perplexa porque nunca vivenciou uma situação dessa? Os Estados Unidos estão perplexos, mesmo com a postura de interceptar os EPIs em várias partes do mundo, de várias partes do mundo, principalmente os insumos para o Brasil que estão sendo interceptados, é fundamental que nós tenhamos algum destaque. No meio dessa crise, é importante que a gente diga que covardemente o governo Bolsonaro está arquitetando, ocupar de vez, sem nenhum debate, o território de Alcântara. e como bem destacou aí a companheira Natália, nossa posição no Congresso precisa ser muito contundente em relação a essa questão de Alcântara. São 30 comunidades dentro de um território quilombola que imediatamente sofre o risco de ser dizimado. Então, como de forma muito coerente, o companheiro José Disseu, em diversos debates, fazendo a observação, ele tem chamado a atenção de que, naquilo que eu chamo de a defesa de uma cultura de esquerda. Então, o que a gente está falando de uma cultura de esquerda? Nós estamos falando que está, como bem disse os companheiros pela manhã, e o companheiro Rui Falcão foi muito pertinente quando colocou essa discussão. Para nós, uma cultura de esquerda é a gente não se pautar somente na disputa eleitoral. É nós, efetivamente, termos, a partir do que somos um partido programático, a partir do programa que a gente defende, nós colocarmos, nesse momento, na linha prioritária, a defesa das comunidades tradicionais. destacadamente, as comunidades quilombolas, as comunidades, as populações indígenas, a pesca artesanal, a ameaça concreta que existe no Brasil inteiro. Espírito Santo, a companheira Irine sabe exatamente a ameaça que está colocada desde a questão de Brumadinho até agora, a questão ambiental com o Rio Doce, a situação toda que se desencadeou a partir das barragens e minas e é uma cultura, é uma situação desenferrada. Então, essa pauta, para nós, é importante. E por isso que, para a gente, não é somente a estratégia se vai ter ou se não vai ter eleição. Nós, como um partido programático, precisamos ter uma posição que é da gente se colocar, da gente levantar e a gente defender que tenha uma mídia de esquerda, que tenha uma comunicação livre, que nós temos condições de fazer um embate político com os grupos que se colocam como donos do Brasil e nessa questão da base de Alcântara, outros partidos políticos do campo da esquerda tiveram uma ação política contundente e nós precisamos ter uma ação muito séria sobre isso, porque, da mesma forma como está colocado para, em relação à Alcântara e o território de Alcântara, isso se espalha também para a Bahia, isso se espalha para o Espírito Santo, para toda a Amazônia, então, toda essa ameaça no território amazônico, o ataque covarde às comunidades indígenas como tem se desencadeado com o assassinato das lideranças guajajaras, nós precisamos ter posição sobre isso. Em relação a... e eu acho que, nesse sentido, o coronavírus, ele expõe as mazelas do capitalismo, como diz a companheira Maria José Pacheco, do Conselho Pastoral de Pescadores, e expõe de uma forma em que a elite, as elites brasileiras, covardemente atualizadoras das regras coloniais, ela não compreende como, por exemplo, quando a gente diz, olha, nós vamos nos pautar por aqui porque o compromisso histórico desse nosso partido que completou 40 anos, um partido parido das lutas sindicais, parido das SEBs, um partido que nasceu das lutas, mas, né, ali, no contexto em que eles jamais acreditavam na possibilidade da gente parir um partido para ser instrumento de luta da classe trabalhadora, é fundamental, é fundamental que a gente consiga destacar as mazelas do capitalismo e dizer que ele deixa explícito o desmonte das políticas públicas, a desumanização deste estágio do capitalismo onde os trabalhadores devem ser sacrificados e onde grande parte da população nem mais são os oprimidos e sequer os excluídos, o que nós temos é uma política de eliminação. Essa foi uma das questões que eu discuti com a companheira que é do nosso movimento, agora é ela, a Vilma Reis, que é essa nossa batalha política. E eu quero desfacar essa situação de quando a gente fala de um outro grande debate da crise das esquerdas e a crise mesmo no campo do nosso próprio partido do Partido dos Trabalhadores, que é essa crise de representação. Olha, nós temos um partido que na linha de poder todos os que ocupam lugares de poder, homem branco mais velho. A gente precisa ter coragem de fazer esse debate. E o que que nós temos em 28 anos de 1992, companheiro Breno Altma, de 1992, nós tivemos pela primeira vez uma mulher negra com possibilidade de ser eleita numa capital brasileira, que foi a companheira Benedita da Silva, depois a Rede Globo e todos os aparatos da elite econômica com os arrastões impediu que Benedita fosse prefeita da cidade do Rio de Janeiro e só 28 anos depois, com nossa proposição na Bahia, a gente tem pela segunda vez em 28 anos a possibilidade de uma mulher negra ser eleita e ganhar eleição e impor a maior derrota que a direita tradicional terá no nosso país, que nós vamos derrotar o DEM em Salvador, onde está o presidente do DEM no Brasil, que é o Antônio Carlos Magalhães Neto. A gente não está falando de pouca coisa, e essa a gente está tratando de questões e por isso não pode ter miopia a política racial no nosso partido. Então, a gente está tratando, Luísa, de um debate que nos custa muito caro. Você trouxe várias lutas que são muitas vezes invisibilizadas no contexto do nosso próprio partido e a gente está falando aqui, poxa, como pode em 28 anos, levou 28 anos para, pela segunda vez, ter uma mulher negra candidata em uma capital e que é o maior estado dirigido pelo nosso partido que é a Bahia. Então, quando os companheiros trouxeram de manhã a importância da renovação das lideranças políticas, é importante dizer que sem nós compreendermos qual é o sentido de no nosso partido, no nosso próprio partido, os homens brancos poder ter sete, ter cinco, seis, sete mandatos, enjoar de ser parlamentar e ser indicado para os tribunais de contas, dentro dessa mesma linha de poder. Então, é isso, para nós, a renovação passa por perguntar, fazer essas perguntas. A companheira Irine disse que nós temos muito mais perguntas, nós temos essas perguntas e que para nós elas são muito caras e para a gente concluir, eu levanto essas questões dos sacrificados, dos renegados da terra, como dizia que imaginava. Então, conversando também com a companheira Suzete Lima e com todos os companheiros e companheiras que estão no próprio núcleo do PT em Paris, assim como a companheira Márcia Tiburi, como o companheiro Gessé e tantas outras pessoas, mas hoje pela manhã conversando com a companheira Suzete e outras companheiras que fazem parte do núcleo do PT e que estão construindo caminhos para apoiar esse movimento que a gente começou em Salvador, é dar rua para dentro do nosso partido, é importante dizer, eu sou uma mulher filiada ao PT desde julho de 2007, e venho do movimento estudantil e venho de algumas lutas como defensora de direitos humanos e como e como uma mulher militante do movimento de mulheres negras, eu fiquei muito atenta às discussões que nós fizemos ao longo desse dia, e eu acho importante, como eu fiz a discussão na formação nacional da Fundação Peseu Abramo, eu gostaria aqui de retomar algumas questões como nós termos mais atenção na luta política para as questões que a Secretaria Nacional de Mulheres do PT, sob a liderança da companheira Anny Caroline, está destacando no Brasil, que é o projeto Elas por Elas, a importância de que, da gente fortalecer as candidaturas de mulheres no nosso partido em todo o país, não a gente, ah não, eu cumpri o que tem que cumprir, eu tratei do fundo eleitoral como tem que tratar, então acabou aqui, a discussão é até a página 3, para nós não é até a página 3, a gente que constrói aqui em Salvador e em todo o Nordeste brasileiro o Fórum Marielle e tantas outras frentes e tentando inovar politicamente e colocando o nosso partido no centro desse debate porque somos nós, o encontro que depois que a gente lançou uma pré-candidatura de uma mulher negra exatamente para um cargo executivo numa capital do tamanho de Salvador basta dizer que no contexto do Fora de Mulheres Negras do Nordeste outras 92 mulheres se lançaram também então as nossas candidaturas e pré-candidaturas são desobediências ao patriarcado e essas são lições que para um partido como o nosso um partido programático e que defende a paridade de gênero essas são questões para a gente cuidar muito bem mas para além das agendas eleitorais porque para a gente estar na eleição é só uma etapa a gente precisa no enfrentamento ao governo Bolsonaro ao genocida governo Bolsonaro na nossa defesa do SUS na nossa defesa que precisa ser intransigente em defesa do SUS é importante que a gente bote em pauta a defesa da juventude negra que morre que morre de forma covarde no país quando nós terminarmos esse dia de seminário de 40 anos do nosso partido 63 jovens negros já terão sido abatidos no país essa agenda nos interessa porque não nos interessa uma esquerda punitivista para mim que fui ouvidora geral da defensoria pública do estado da Bahia eleita pela sociedade civil e presidente do conselho nacional de ouvidorias externas no país não nos interessa uma esquerda punitivista nós queremos uma esquerda abolicionista penal nós queremos esses são desafios para toda a esquerda mas particularmente para o nosso partido que que dirigiu tanto com o presidente Lula quanto com a presidenta Dilma e o nosso país então tratar da vida e da juventude viva para nós é um compromisso que não pode ser largado e eu eu aproveito para dizer ao companheiro ao companheiro Rui Falcão que quando ele destacou a questão do do manifesto de fundação do PT eu fico aqui já o nosso compromisso companheiro Rui de nós fazermos uma formação em Salvador e nesse momento a gente através desse instrumento também que é o Zoom nós vamos chamar alguns quadros do nosso partido envolver a juventude para nós trabalharmos formação do nosso manifesto porque nós acreditamos que é preciso ter cultura para bater na estrutura sem sem nós termos esses caminhos não é possível a crítica que o companheiro José de Seu trouxe hoje em relação a algumas outras organizações partidárias eu achei bem importante também e quero ainda destacar que esse pensar que a gente está a gente está fazendo um esforço tão grande não pode estar fora do nosso horizonte de luta companheira Irine o enfrentamento ao feminicídio não pode estar fora do nosso horizonte de luta o enfrentar o feminicídio de forma dentro do nosso partido como uma bandeira de programa que a gente leva para a rua e que a gente mobiliza a nossa população desde lá do bairro até a gente chegar aos centros das cidades é fundamental as lideranças políticas que tem se levantado e se construído como vozes nacional nesse momento no Brasil elas não deixam para trás aquilo que a companheira Renata Souza do Rio de Janeiro ao tratar do assassinato brutal e covarde de Marielle Franco chama de feminicídio político e a gente falar do feminicídio que corre todos os dias o feminicídio político que é a tentativa covarde de silenciar todas as mulheres e em particular as mulheres negras no interior do nosso partido e dos outros partidos no campo da esquerda o outro exercício é nós enfrentarmos a questão do feminicídio nesse tempo inclusive de pandemia em que as mulheres que já carregam nós que já carregamos grande peso nas costas na sociedade agora nesse momento nós ainda temos que carregar e ficar dentro da casa e administrar todos os conflitos e enfrentar a violência doméstica e para concluir eu gostaria que a gente nós pensássemos também num debate muito direto sobre a direção do partido e nas direções nos espaços do nosso partido aí é um desafio também quem tem direito ao trabalho é nas instâncias do nosso partido quem tem como é a composição da própria fundação Perseu Abramo a gente sabe que é pela primeira vez que nós estamos tendo um debate mais aberto sobre a presença de pessoas negras no próprio conselho da fundação e pela primeira vez a gente nós e nós precisamos problematizar em todas as instâncias e instituições que estão ligadas ao nosso partido porque nós somos a população negra nós somos 54% do país e às vezes nós olhamos obviamente a composição de alguns secretariados nos estados e parece para mim que por exemplo vivi na Áustria e em Washington DC nos Estados Unidos eu olho algumas composições tem menos diversidade do que nesses outros lugares lá eu estava eu estava no ambiente da OPAS no ambiente da Universidade de Howard em Silver Spring ou em Washington DC e aqui eu fico realmente perplexa de ver a situação e essa tem que ser uma pergunta para toda todas os quadros e instâncias do nosso partido onde é que está a diversidade e a gente não está falando de diversidade só para botar a palavra no rodapé a gente está falando de incidência política com pessoas quando a gente tem mulheres como hoje a gente já tem um estranhamento de chegar no ambiente e só ter homens e em geral homens brancos a gente precisa ter esse estranhamento essa é uma questão que está reposta para os quadros que estavam na Constituinte de 1946 a gente está falando eu estou vendo aí o companheiro Ricardo ao fundo com a foto de Carlos Marighella ele né Ricardo compôs a Constituinte de 1946 e nós temos na linha de poder do nosso partido um silêncio sobre essa questão e eu estou trazendo esse debate porque acho que é importante em relação às igrejas neopentecostais tanto o companheiro José de Seu quanto o companheiro Rui Falcão outros e outros trouxeram esse debate acho que é importante nós temos feito importantes discussões a partir da Bahia com lideranças religiosas espalhadas em todo o Brasil principalmente com o campo das igrejas eu sou a mulher de Candomblé né e tenho feito discussões com lideranças políticas que estão num campo neopentecostal que defende direitos humanos é muito importante nós aprofundarmos o debate aí e acho fundamental né acho que nós perdemos alguns passos como bem diz o companheiro José de Seu quando a gente não investiu nas rádios comunitárias como deveríamos ter investido quando a gente não fez como fez a companheira Cristina Kirchner a reforma da questão da mídia e que era necessário e que é preciso a gente ter coragem nós que somos como disse Rui Falcão internacionalistas nós que precisamos ter uma postura cada vez mais anticapitalista de esquerda nos afirmarmos como feministas e antirracista e quem pensa que o PT como bem disse a companheira mais cedo está derrotado está enganado aqui na Bahia em todo o Brasil a companheira Tainar de Paula no Rio de Janeiro nós vamos fazer daqui a pouco uma discussão às 19 horas nós estaremos no Instagram fazendo um debate o companheiro e tantos outros mas o companheiro Luiz Alberto ao defender a PEC das cadeiras negras que esse é um debate que eu gostaria de convidar todos todas e todes a olhar para esse projeto que o companheiro Luiz Alberto apresentou e que passou na Comissão de Constituição e Justiça e que depois com a saída do companheiro do Congresso penso que precisa ser uma responsabilidade de todos os parlamentares do nosso partido de levarem à frente essa discussão que é preciso criar regras é preciso criar regras formais institucionais para garantir presença negra no parlamento através da força do nosso partido que é o maior do país e é o maior de esquerda da América Latina e para concluir gostaria de dizer o nosso partido cresce em toda essa movimentação que a gente tem feito os movimentos de mulheres grandes quadros tem se filiado ao nosso partido lideranças da juventude lideranças LGBTQI tem se filiado lideranças do movimento da pesca artesanal movimentos que todos aqueles do compromisso histórico do PT que vem da área das pastorais que vem da área do movimento de mulheres negras nós temos filiado e orientado as pessoas a gente diz vai lá no site e se fili sabe por que nós não precisamos ser donos de nenhum e nenhuma dos que se filiam mas é fundamental não é mesmo companheira Ioli que todo nosso povo tenha essa aproximação que é isso que aconteceu essa aproximação e a possibilidade de alcançar também o partido o que Mano Brau falou no ato da cultura no ano passado eles no ano de 2018 ali já na reta final da eleição eu acho que com a Duna com muitas as falas que foram feitas aqui hoje e nós batalhamos para que o nosso partido no ambiente do debate tenha muitas representações de mulheres negras porque a nova estética política é com as mulheres negras um partido de esquerda com as tarefas políticas que tem o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras não pode ser um partido que hegemonicamente na linha de poder ele é majoritariamente branco é de homens brancos mais velhos e que está no extrato da classe média é impressionante isso então a gente batalha para que haja essa virada política e nós estamos todo o nosso esforço político tem sido nesse sentido obrigado companheiro Walter Pomar obrigada a todas as companheiras companheira Ioli todos os companheiros e companheiras companheiro Rui Falcão companheira Irine Lopes todos todas todos que estão aqui nesse debate porque esse é o debate de nossas vidas e que essa direção e que uma última questão que eu gostaria de levantar aqui e queria que as pessoas se envolvessem nesse debate nacionalmente é a questão da militarização na política esse não pode ser silenciado o PT não pode embarcar nessa o nosso partido não pode embarcar nessa eu como uma mulher negra de esquerda e que acredito que nossos movimentos nós empurramos a esquerda para a esquerda quando a gente pode levantar essa questão e dizer nós não ficaremos em silêncio frente a uma atitude conservadora de militarização da política especialmente quando ela começa a acontecer dentro do nosso partido foi exatamente essa atitude que botou essa situação dos militares em geral porque o Bolsonaro militarizou a política e os militares dominam hoje o Palácio do Planalto eles foram ameaçar o companheiro Camilo Santana no Ceará e nós precisamos ter muito cuidado acho que o militar que entra no nosso partido tem que ficar em quarentena política tem que dar o tempo de amadurecer politicamente e esse é um debate que nós do movimento dentro do PT agora é ela nós temos levantado com toda a força o debate que nós que nós levantamos ele mexeu com o Brasil inteiro a nossa nosso projeto ele é nacional porque a gente está dizendo que nós não precisamos entrar nas receitas conservadoras neoliberais a gente não pode flertar com o campo que abre mão da política para disputar a política porque isso aí é coisa do Dória a gente não pode fazer isso nós defendemos uma cultura de esquerda e numa cultura de esquerda nas ameaças que nós vivemos não cabe militarizar e convidar quadros militares que nem passaram por nenhuma experiência do nosso partido para se candidatar a gente está aqui fazendo debate com muita coragem com muita veemência e dizendo como disse Benedita da Silva em 1992 repetindo o poeta quando der em vez ao morro toda a cidade vai cantar e viva a estrela do PT que brilha nesse país e que nosso partido continue sendo um partido de esquerda instrumento de luta à disposição das batalhas que ameaçam a classe trabalhadora brasileira como diz todos os companheiros da Esquerda Unida da articulação de esquerda do campo 2 de julho do UDAP e de todos os outros segmentos à esquerda que se levantam por uma posição em que tenham as mulheres as mulheres negras as feministas porque nós somos antirracistas anticapitalistas internacionalistas e feministas graças às deusas de rosa e de todos e de todos